E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo de Factors Slime no canal Sejam muito bem-vindos e ó, deixa o like mano, porque vocês não tão deixando o like, tão visualizando e não tão deixando o like Então deixa o like ó, deixa aí, pode deixar Já deixou o like? Então deixa! Foi, deixou? Se não tiver deixar também, você é um otário, zoeira Tá, deixa eu ver no F1 aqui galera É, beleza, só tem o... tá, do que eu conheço aqui só tem um gato no barro youtuber Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou ter que ativar o chat, se liga mano nisso Olha, vou mandar um barragê, salve, olha aqui, olha no... olha aqui Ah, envia pelo amor de Deus mensagem É galera, parece que o servidor lagou Vai, não, não quer enviar não o servidor? Vamos esperar o servidor... Ah mano, se o servidor fechar, ferrou mano Ah, eu deixei tanta aranha juntando, pera o amor de Deus, o servidor não fecha não Ai, ai, que merda Mano, o servidor lagou pra você? Ah não, não acredito que o servidor fechou mano Mano, eu deixei juntando 20 mil aranhas Galera, nessa parte eu fiquei muito puto, mas mesmo assim eu continuei jogando E aconteceu uma coisa inacreditável mano Nunca aconteceu na nossa fech, se liga Preciso de ajuda, pera aí, vou pegar 7 Ah mano, pelo menos eu não consegui matar as aranhas, mas vai ter pvp É, vai, 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 pera aí, deixa eu pegar esses 7 aqui 3 7... não tem 3 7 p4 não, vai tomar no nariz mano Tá, tem 2 7 e meio p4 Vou pegar uma espada Que merda, nem a espada com fogo eu tenho É... Mano, até ajuda, se você... Eu achei o negócio Tá bom mano, já vou, já tô preparando aí, já tô indo, já tô indo, já tô indo Aceita o TP, aceita o TP e vamos Só tem uma poção de força, mas tomara que vai mano Vai, 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 aceita o TP aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, depois desse debatinho de ser invadido Mano, eu tô com muito medo agora Mano, eu nunca fui invadido na minha vida, vocês acreditam? Primeira vez que eu sou invadido e ainda tô online e consegui defender Comentei aí se eu defendi bem, mano, se eu defendi mal, eu não sei na real, sei lá como que eu defendi É... eu lucrei algumas coisas, ó, eu tinha... Na real que eu lucrei pouca coisa, eu lucrei essa poção, essa poção É... um 7,5, P4, tá ligado? É... quem mais que eu lucrei? Mano, e uma Sharp 5, mano Eu tava com Sharp 4, eu lucrei uma Sharp 5 E agora só falta aí para esses sets, mano Então, cara, acabou que eu lucrei bastante Muito obrigada, galera Por ter me ajudado a defender E, cara, a gente... quem viu isso aí, só tinha 3 de nós online 3, mano Então, cara, foi muito... foi uma boa invasão, eu acredito eu O vídeo era para matar, tipo... É... 20 mil aranhas, tá ligado? Só que, tipo, a gente foi invadindo, mano Mas eu vou tentar matar essas 20 mil aranhas Eu vou deixar elas juntar aqui e já vou matar elas Então, galera, se prepara, mano Olha, é... a facção ainda me deu confiança E, tipo, depois que eu ajudei eles a defender Eles me deram permissão Aí, tipo, a gente já tinha... a gente já tinha... já tava livre, tá ligado? Da invasão, já podia retirar os spawners Peguei os spawners, só que eu falei... aí, tipo, não teve necessidade mais de pegar os spawners O que que eu fiz? Eu coloquei os spawners tudo na base de volta Pra mostrar a minha confiança, tá ligado? Que eu sou um cara confiável E agora, mano, vou esperar ajudar 20 mil aranhas e vou matar Pode falar? Então, já volto Galera, tá impossível de gravar aqui, sério Tá impossível O que que tá acontecendo? Esse envidou tá caindo toda hora Mas o importante é que nós conseguimos defender Esse envidou sempre podia ter caído antes, né? Na moral Mas conseguimos defender de boa E aí, irmão, beleza? Galera, tá impossível de entrar Se liga, não tamo conseguindo entrar ninguém, ninguém Então, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Tentaram nos invadir, mas conseguiram? Lógico que não, porque nós dominamos, mano Então é nóis, galera Um abraço a todos Falou e fui!